Fala caminhantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, hoje teve premiação do The Best da FIFA e a gente veio aqui para falar um pouco sobre as coisas, os pensamentos que a gente tem sobre esse prêmio. Vem comigo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Nilo Santos para falar com vocês mais uma vez aqui no Caminhantes Vermelhos. De cara, quero agradecer vocês que estão aqui comigo por estar mais uma vez. Agradecer a todo mundo que compareceu aí nas lives que a gente tem feito. Muito legal compartilhar com vocês esses momentos, debater, trocar uma ideia. E hoje, eu não quis fazer live até para não ficar muito cansativo também, live todo dia. Mas a gente tem uns assuntos muito legais para debater sobre esse The Best da FIFA que foi entregue hoje. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui, vou colocar aqui embaixo na tela. Está aparecendo aqui embaixo agora. O Instagram que a gente fez aqui para o canal, arroba Caminhantes Vermelhos. Corre lá você que estava na live, que falou assim, faz o Instagram, faz o Instagram. Está feito o Instagram. Então agora eu conto com vocês para aparecer por lá, para estar conosco também ali no Instagram, para a gente vai postar muita coisa. Já postei stories lá, já comentei um pouquinho, a galera já seguiu. Não divulguei, estou divulgando a primeira vez agora. Então assim, vocês vão ser os primeiros a estarem lá. E como foi aqui no YouTube, a gente vai fazer de forma bem orgânica, crescendo aos poucos, com a ajuda de vocês, com o comentário, com tudo que vocês vão participar. Beleza? Outra coisa, não custa pedir, né? Como sempre, se inscreva no canal, já deixa o like aí, como sempre, vocês têm me ajudado. Ative o sininho, se você não ativou ainda, e compartilhe com seus amigos. Mas vamos falar sobre The Best. Hoje foi entregue o The Best da FIFA. O prêmio aí, o da France Football, que é o mais, vamos dizer assim, o mais conceituado. Ele não foi entregue esse ano. Ele foi cancelado, mas o The Best a FIFA entregou de forma online. Todo mundo pôde acompanhar, mesmo no canal oficial da FIFA, né? A gente pôde acompanhar a entrega do The Best. E aí o que acontece? Nós vamos começar falando primeiro sobre a seleção do ano. A seleção aí, que teve o Liverpool como um dos times dominantes ainda. Sim, vocês vão saber que a gente roubou um jogador ali do Bayern para dominar nessa lista, mas o Liverpool como dominante. Eu vou ler aqui para vocês, vocês já devem estar carecos de saber, mas... Alisson no gol. Trent Alexander-Arnold, nosso lateral direito, na lateral direita. Van Dijk na zaga. Sérgio Ramos, o outro zagueiro. E o lateral esquerdo foi o Alfonso Davies, do Bayern de Munique. O Robertson merecia, a temporada foi absurda, mas o Davies também mereceu. Jogou demais na Champions League, principalmente, que é o torneio que a gente sabe que pesa mais. O Kimmich, também do Bayern de Munique, esteve no meio campo. De Bruyne. E o Thiago Alcântara, do Liverpool. Foi meio campista também, Thiago, que arrebentou ali na Champions League com o Bayern. Principalmente naquele torneio rápido que tivemos ali em Portugal. Os atacantes, como não poderia deixar de ser, Lionel Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Então, assim, muito legal ver que a temporada do Liverpool foi muito bem administrada. Administrada não, né? Elogiada pelas pessoas que fizeram essa eleição. Muita gente reclamando de muita coisa. Mas, enfim, falaram muito sobre, ah, o Neuer foi o melhor goleiro e o Alisson entrou na seleção. Cara, isso já aconteceu outras vezes e a temporada do Alisson foi absurda. E não me espanto se colocaram um para ser o melhor goleiro por causa do destaque na Champions, que o Neuer realmente teve, e o Alisson porque eles estavam indecisos. E aí, então, deixa o Alisson que já ganhou ano passado e não ganhou a Champions como goleiro da seleção. O Alisson não é um absurdo. Assim como o Arnold foi gigante, o Van Dijk gigante na nossa campanha. Lembrando, gente, às vezes a gente fica muito com essa coisa da temporada atual, né? Ali depois da... essa temporada agora após a pandemia. E não é isso que está sendo avaliado. Está sendo avaliado do meio do ano passado, meio do ano de 2019, até o final dessa Champions agora, quase agora, né? No final de 2020. Então, a gente tem que ter em mente, muito em mente, a temporada avassaladora que o Liverpool fez na Premier League 2020, 2019, 2020. Porque a gente vai chegar a um assunto mais pra frente que isso vai pesar muito. Não só isso, como o Mundial de Clubes também, etc. Então, essa foi a seleção. O Liverpool com quatro jogadores. Alisson, Arnold, Van Dijk e o Thiago Alcântara foi o time com mais representantes. Ah, mas o Thiago Alcântara foi pelo Bayern. O Bayern teria, quer ver? O Kimmich, o Thiago, se fosse o Lewandowski e o Davis. Mas não interessa, o Thiago é nosso. Então, o Liverpool tem quatro representantes e o Bayern tem três. O Liverpool é o time com mais representantes. E detalhe, metade da zaga e o goleiro é nosso, né? Isso significa muita coisa. E isso significa muita coisa diante da temporada que a gente está passando também. Se você pensar, nós estamos passando uma temporada inteira sem o Van Dijk. Quase toda sem o Van Dijk. Passamos muito tempo sem o Arnold, muito tempo sem o Alisson. Enfim, que temporada. Isso também quer dizer alguma coisa para daqui a pouco. Mas o prêmio mais cobiçado da noite, né? Passando um pouco para frente. Foi o do Lewandowski, que foi eleito o melhor do mundo. Com toda a justiça. Aqui eu quero parabenizar. Finalmente entregaram mesmo. Saíram ali daquela bolha, Cristiano Ronaldo Messi. Que em alguns anos nós tivemos alguns problemas bem sérios com relação a essa entrega desse prêmio. E aqui eu quero citar alguns deles para chegar no meu raciocínio, para vocês entenderem o meu raciocínio. Em 2010, o Snyder fez uma senhora Champions League com a Inter de Milão, do Mourinho. Na verdade eles ganharam em 2009, 2010, né? Fizeram uma senhora Champions League, o Snyder fez. Uma ótima Copa do Mundo com a Holanda em 2010, tirando o Brasil, inclusive. E perdeu. Não foi o melhor do mundo. Em termos de título, né? Em termos de premiação. Porém, ele foi o melhor do mundo. Só que a bolha estava muito forte. Não sei se foi... Acho que foi o Messi que foi o melhor do mundo naquele ano. Em 2013, mais uma vez tivemos isso. O Bayern foi avassalador na Champions League. Venceu a Champions League, venceu o Mundial depois, né? Final de 2013. O que não conta para esse prêmio. Mas enfim, a Champions foi absurda. E o Ribery perdeu. Ficou em terceiro. Mais uma vez foi um dos dois. Não me lembro quem. O Cristiano Ronaldo. Acho que venceu o melhor do mundo. 2018, foi uma aberração total. O Luka Modric ganhou o melhor do mundo do Real Madrid. Sendo uma temporada avassaladora do Mohamed Salah. E que nós perdemos a final da Champions League. Porque todo mundo sabe o que o Sérgio Ramos fez com o Salah na final. Mesmo assim, não faz sentido o Modric ter ficado com o melhor do mundo. E o Cristiano Ronaldo à frente do Salah como segundo ainda. E, por fim, chegamos no ano passado, no último prêmio. Onde nós tivemos o Messi ganhando. O Van Dijk em segundo e o Cristiano Ronaldo em terceiro. Sendo que o Van Dijk, se tinha alguém do Liverpool para colocar lá. Já que não quiseram colocar o Mané, por exemplo. Ou o Salah. O Salah ficou em quarto e o Mané em quinto. Mas o Van Dijk tinha entrelevado no ano passado. E, mais uma vez, a bolha foi mais forte. E levou o Messi. Então, finalmente, tivemos aí a bolha quebrada. O Lewandowski leva com todo mérito. Realmente não teve ninguém melhor que ele no futebol. Apesar de ser um esporte coletivo. Como é que você fala do Lewandowski? E não fala do Müller. Não fala do Goretzka. Do próprio Thiago Alcântara. O time do Bayern é uma máquina. Mas o Lewandowski exacerbou ali nos números. E destruiu. Teve uma atuação melhor do que todo mundo, vamos dizer assim. Não teve ninguém que se destacou mais do que ele, vamos dizer. Então, é isso. Eu só queria deixar essa pontuação aqui de como me deixa frustrado de me lembrar de como nós poderíamos ter dois jogadores melhores do mundo. Tanto o Salah quanto o Van Dijk. E também o Ribéry, como eu citei. E o Snyder lá atrás. Como melhores do mundo. Mas estávamos refém aí de uma bolha. Cara, isso não faria o Cristiano Ronaldo e o Messi menor do que eles são. Eles são gênios. Eles são os dois dominantes da década. Não precisava dar prêmios que eles não mereciam para que eles continuassem considerados os melhores da década. É isso que é o meu ponto, sabe? Por fim, vamos falar do título aí desse vídeo. Klopp avassalador, mais uma vez. Bicampeão como o melhor treinador do mundo. E que gerou polêmica. O próprio Klopp. De cara, eu já quero colocar aqui, tá? O próprio Klopp falou. Eu não me acho o melhor do mundo. O Flick do Bayern, né? Merecia. Ano passado eu ganhei. Ganhei a Copa... A Champions League levei. Esse ano ele ganhou e eu estou levando de novo. Então, assim. O que eu queria colocar aqui e salientar para vocês é o seguinte. Primeira coisa. Uma coisa bizarra que eu olhei aqui. Foi levantar alguns dados antes do vídeo. E o Klopp e o Flick tiveram o mesmo número de votos. 24 votos. E eu fiquei intrigado para saber. Tá. O Zidane... O Biel ficou em terceiro com 11 votos. O Zidane em quarto com 9 votos. E o Lopeteg do Sevilha em quinto com 4 votos. Aí eu fiquei encabulado. Qual foi o voto de Minerva? Quem decidiu que o Klopp ficou em primeiro? Vai entender, né? Pelo menos é o que está parecendo para mim que os dois ficaram com 24 votos. Mas, enfim. Por que o Klopp não é uma aberração como o Modric foi, por exemplo, em 2018? Porque o Klopp levou o Liverpool, depois de 30 anos, a uma campanha avassaladora na Premier League. Ganhamos com sete rodadas de antecedência. Ganhamos com pontuação dentro dos padrões de recorde. Não batemos todos os recordes? Não. Foi uma pontuação gigantesca. Tivemos ali invictos até pouco tempo antes da pandemia. Estourar, né? E paralisar tudo. Assim, foi uma coisa de outro mundo o que o Liverpool fez na Premier League. Além do campeonato mundial, num mês de Boxing Day, onde está tudo muito apertado para o Liverpool. Então, assim, eu acho que é bobeira falar que o Klopp não merecia. Tudo bem quem acha que o Flick merecia mais tanto pela Champions League. Não foi só isso, tá? Bundesliga, Copa da Alemanha. E aqui, vamos convir. Coloca aí a Bundesliga e a Premier League. A Premier League é muito mais difícil. O Klopp ganhou com muito mais facilidade do que o Flick ganhou a Bundesliga. Então, isso também tem que pesar. Então, assim, não é uma aberração não, tá? O Klopp mereceu. Merecia estar entre os indicados e não é uma aberração ele ter ganhado. E aí entra o clubismo e eu prefiro que ele ganhe mesmo, porque o Flick fez meia temporada. O Klopp fez uma temporada inteira sensacional. O Flick fez meia, ganhou tudo. Mas é o Bayern na Alemanha. É o Bayern que fica em segundo até as dez últimas rodadas. Depois o Allai ganha. Todo mundo sabe disso. A Copa da Inglaterra, da Alemanha, para mim, não é parâmetro. Porque é uma Copa que todo mundo sabe que o Bayern, se quiser, ganha. A Champions League, sim, avassalador, invicto. Mas o meu ponto é, não é uma aberração o Klopp ganhar. E agora eu quero saber de vocês, o que você acha disso tudo que eu falei? Fala comigo sobre a seleção. Você concordou sobre a seleção? Você acha que o Robertson deveria estar na lateral esquerda, apesar do bom temporada do Alfonso Davies, do Bayern de Munique? Quem mais você acha que faltou? Faltou mais alguém, seja do Liverpool, de outro time, na seleção da FIFA, dos 11 melhores? Você acha que o Rascaeta tinha que ter levado o Puskas? Coloca aqui para mim também, que nos comentários vão conversar. Eu sempre respondo todos os comentários. Me fala também sobre o raciocínio que eu fiz, sobre tanto o Van Dijk quanto o Salah, em detrimento ao fato do Lewandowski ter levado. Coloque tudo sobre isso. Eu vou adorar conversar com vocês nos comentários. Aguardo aí. Afinal, você sabe, aqui estou deixando também mais um vídeo se você quiser ver outra coisa. Aqui você jamais, jamais caminha sozinho. Muito obrigado por você estar aqui. Se inscreve no canal.